Eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu diz que tava Jesus, São Pedro e São José então, tinha chegado um defunto fresco da terra aí São José falou pro defunto fresco como é que tá a minha situação lá na terra? aí diz que o defunto falou sua situação? então, nossa São José, você tá rico lá embaixo você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria você tem tudo, tá rico aí São Pedro perguntou e eu, como é que eu tô lá na terra? aí o defunto falou o senhor tá rico, São Pedro o senhor tem supermercado, São Pedro farmácia, São Pedro, hospital, São Pedro água, São Pedro, o senhor tá muito rico aí Jesus disse assim e eu, eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? aí o defunto falou pra ele não volta não porque olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda é, deu-lhe pago, deu-lhe ajuda, deu-lhe endolo não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo você o cara, e esse rio também o que tinha de dar, já deu tá dando aí, meu filho? não, tô esperando o senhor pra abençoar o rio agora não tem mais peixe antigamente nós precisava de uma mistura, seu vigário nós vinha no rio e tava arrumado agora, é envenenar tudo é a civilização, meu filho quem, em parte, é inimiga do homem é, Raimundo Jesus precisa voltar e ele voltará, meu filho ah, não volta não, seu padre eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu diz que tava Jesus, São Pedro e São José então tinha chegado um defunto fresco da terra aí São José falou pro defunto fresco como é que tá a minha situação lá na terra? aí diz que o defunto falou sua situação nossa, São José você tá rico lá embaixo olha, você tem supermercado você tem açougue tem sapataria você tem tudo tá rico aí São Pedro perguntou e eu? como é que eu tô lá na terra? aí o defunto falou o senhor tá rico, São Pedro o senhor tem supermercado, São Pedro farmácia, São Pedro hospital, São Pedro água, São Pedro o senhor tá muito rico aí Jesus disse assim e eu? eu tô querendo voltar lá como é que eu tô? aí o defunto falou pra ele não voltar não porque olha lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda é deu-lhe pago deu-lhe ajuda deu-lhe endolo olha não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo mudando de assunto você sabe o que está acontecendo com a égua do Coronel Libório? a égua tá boa porque soube de alguma coisa morreu o que que é? não, não é que faz tempo que eu não a vejo ah tá com saudade da égua é seu padre tá lá no pasto lá sai lá e vê está bem Deus ajude que pegue bastante peixe Deus ajude é mas tem que fazer alguma coisa também não é só largar na mão dele não olá olá quanto tempo ah seu padre eu precisava muito falar com o senhor queria que confessasse seu filho ele tá muito mal agora não posso apareça lá na igreja oi oi vocês vieram pescar também? o rio tá ruim não tá nem beliscando hoje não nós não veio pescar o seu pinto é que quer falar com você tá melhorado né tá até corado olha a coisa tá de oieira já quem viu você e vê agora tá nada tá a mesma coisa não é coisa nada seu pinto tava de cama agora tá em pé tá andando é não tô bom não muita fraqueza ah dá graças a Deus em ação ah eu acho que Deus inteiro já esqueceu de nós ah não fala bobagem Deus não esquece ninguém Deus é muito bom o senhor até tá com sorte aí ele tava de cama seu pinto tava lá largado agora seu pinto já levantou é só a senhora dá uns remédinhos pra ele que é pra ele frutificar ele tá bom acabe não tô bom não o doutor disse que eu só tenho uma semana de vida como você sempre foi nosso amigo eu quero dar em ação pra você o que? você quer dar sua mulher pra mim? sim o que que eu vou fazer com isso? ah ela é uma boa mulher eu não morro sossegado se ela não ficar amparada não não de jeito nenhum vai procurar algum parente dela ela não tem você que precisa tomar conta dela você vai tomar conta de mim Raimundo? eu não vou tomar conta de ninguém porque tomara eu cuidar da minha vida e depois tá tudo errado isso aqui a senhora tem que aguentar com o seu pinto até a hora da morte não vem pegar espreito perto de mim não que vai o cavalo o espreito todo pra dentro do rio ah planta batata está uma planta batata Tem um homem morrendo afogado lá, gente. Ai, filha de mania! Quanto homem, gente? Peraí, papai! Peraí, papai! De volta a cabeça, tílda! A CIDADE NO BRASIL O moço, se você não tirar a bunda dele de dentro da água, você vai secar o rio. É de manhã, vou trabalhar.